Aí a gente está vendo já a Marina Specht, a russa é a próxima ginástica a se apresentar. A Marina Specht A Marina Specht Essa foi a russa Marina Specht, e olha um desfile de colantes, cada um mais lindo que o outro. Esse daí tem os detalhes do piano aqui assim na frente, né? E as notas musicais aqui atrás, muito bonito.